Concluo, então, que não há dolo e nem omissão. Porém, o mais importante que acho é entender que, mesmo que se tenha constatado uma irregularidade fiscal, o mesmo não alcança o patamar de crime de responsabilidade. O precedente que podemos estabelecer hoje me faz resgatar as célebres palavras do jurista baiano com um monte de passos. Como tem demonstrado a história, em mais de uma oportunidade, quase sempre a reação a determinado estado de coisas leva à postura radicais no sentido contrário.